Deus Estão em decadência Livrai, meu Deus O meu país de uma falência Livra, Senhor, nossa nação Da roubalheira, da corrupção Que a inocência das nossas crianças Não haja violação Deixe em paz as nossas igrejas Que respeitem a fé de quem seja Só estou te pedindo tudo isso, meu Deus Pois pra mim tudo ainda é uma incerteza Deus Por enquanto essa é minha oração Que encha de amor o coração Esse que vai governar nossa nação Que haja mais respeito e consciência Com os princípios que já estão em decadência Livrai, meu Deus O meu país de uma falência Livra, Senhor, nossa nação Da roubalheira, da corrupção Que a inocência das nossas crianças Não haja violação Não haja violação Deixe em paz as nossas igrejas Que respeitem a fé de quem seja Só estou te pedindo tudo isso, meu Deus Pois pra mim tudo ainda é uma incerteza Livra, Senhor, nossa nação Livra, Senhor, nossa nação Estou te pedindo tudo isso, meu Deus Pois pra mim tudo ainda é uma incerteza